O coordenador de pesquisa da Coronavac pede demissão do Butantan. Reportagem de Vitor Moraes. O pesquisador Ricardo Palacios não está mais à frente da diretoria médica de pesquisa clínica do Instituto Butantan. Entre outros projetos, ele era responsável pelas pesquisas com as vacinas Coronavac e Butanvac contra a Covid-19. Em nota, o Instituto Butantan informou que houve uma reestruturação na área de estudos clínicos e que Palacios pediu o afastamento do cargo. De acordo com o Instituto, todos os estudos em adiamento que estavam sob a responsabilidade do cientista prosseguem normalmente. O cientista trabalhava na instituição há 10 anos. Ele chefiou a equipe que conduziu os testes de eficácia da Coronavac na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Palacios também aparece num vídeo publicado no início do ano, que mostra a reação da equipe do Butantan ao saber que a vacina atingiu 78% de eficácia para casos leves no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foi avisada da saída de Palacios, mas até agora não recebeu o nome de um substituto.